Uma mulher hétero, casada, mas que logo descobrirá que felicidade e conformismo são duas coisas absolutamente diferentes. Uma mulher lésbica, solteira, nitidamente solitária e disposta a explorar tudo de melhor que a vida tiver para oferecer, ainda que tudo indique que não seja uma boa ideia. E aí, voltamos e voltamos com o que? Com o que? Claro, com a segunda parte do nosso especial Casais e Lésbicos de Novela. E antes de começarmos, antes da gente ir em frente, a gente queria de antemão já agradecer a vocês pelo carinho no último vídeo, no vídeo anterior, que para você que chegou aqui de paraquedas e não faz ideia do que eu estou falando, se trata da primeira parte do nosso especial, se trata da primeira parte desse especial que você está assistindo agora. Então, ao fim desse vídeo, a Rê vai soltar ele lá para você, vai soltar para você o vídeo para você poder clicar e assistir, e ficar por dentro e acompanhar, porque logo, logo vem a terceira parte, né, Rê? Isso aí. Isso aí. Ah, pessoal, e falando, e finalzinho de vídeo, um recadinho super especial para vocês, para vocês que sempre acompanham o canal, para vocês que torcem pela evolução do canal, gente, por favor, não pulem o anúncio que passa durante o vídeo, não pulem. Para vocês pode não significar absolutamente nada, mas para a gente é muito importante, muito importante, porque é a remuneração do vídeo, é a partir daí que a gente tem o nosso retorno para poder investir no próprio canal, tá? Então, por favor, vocês que querem ajudar o canal, não pulem o anúncio, please, não pulem o anúncio, tá bom? A Rê vai soltar a abertura, a gente já vai voltar aqui, porque eu estou ansiosa para falar de qual casal a gente vai falar hoje. Agora sim, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Quem ainda não ativou o sininho, não deixou o like, ativa o sininho, deixa o like, e o nosso casal de hoje é... Clarina Na novela global Em Família, estreada no ano de 2014, o Brasil parou para acompanhar de pertinho o romance de mais de duas beldades em horário nobre. A atraente fotógrafa Marina, interpretada pela atriz Taina Miller E a cativante dona de casa Clara, interpretada pelo ícone Giovanna Antonelli Quem não se lembra das chuvas de corações a cada cena em que apareciam juntas, hein? Dos olhares Dos sorrisos Mas não custa nada fazer um rápido flashback, né? Então vamos nessa Clara era esposa de Cadu Um sujeito bonitão, gente fina, porém, infelizmente, como muitos homens por aí Completamente insensível no quesito empatia com a parceira Estamos falando do personagem de Reinaldo Genechini Eles mantinham um casamento legal, carinhoso e, de acordo com a própria, morno, sem brasas queimando Até se amavam No entanto, toda vez que a moça dava qualquer indício de sentir falta de algo a mais O cara saia pela tangente bem mais preocupado em exibir o físico sarado na praia Ou forcar em seus negócios como chefe de cozinha Enfim, abrindo espaço para a concorrência Eis que, numa certa noite, numa certa exposição em que se encontravam Uma fogueira inteira ardeu dentro dela Precisamente, após se deparar com sua futura melhor amiga, Marina Que, trabalhada no charme Apesar de cobiçadíssima, ignorou os demais flertes em sua direção Não somente lhe oferecendo total atenção durante o tempo em que interagiram Como também a cobrindo de elogios Diferente do maridão vacilão, banhado no antirromantismo E, tal qual era de se esperar, uma bela amizade foi iniciada Amizade essa, repleta de climinhas que rendeu a Clarinha um ótimo emprego E a Marina, várias e várias borboletas no estômago Embora experiente e habituada a jogos de sedução A coitada simplesmente não sabia como se comportar Em meio às novas sensações Pois, simultaneamente, a evidenciar sua tamanha pureza e convicção Quanto a seu relacionamento de capa de revista Clara também se mostrava atraída, balançada e, acima de tudo, envolvida Após essa aproximação gerar interrogações em alguns E desagrado em outros Como no caso de Vanessa Interpretada por Maria Eduarda de Carvalho O braço direito E ex-namorada de Marina Que no intuito de afastá-las definitivamente Passou a envenenar Cadu com insinuações maldosas O estigando a implicar com o fato das duas mal se desgrudarem Porém, o agravante dele desenvolver o seríssimo problema cardíaco repentino Foi o que realmente as levou a romperem o que nem havia começado Confesso que eu achei que esse seria o desfecho oficial do casal Até porque, nessa época, eu já estava um pouquinho traumatizada De ver os autores sempre darem aquele jeitinho de separar os casais Com briga ou coisas até pior, né? Mas... Felizmente, os ventos sopraram a favor do amor Assim que o estado de Cadu foi amenizado Elas assumiram entre si Que não dava mais pra continuar fingindo Que se viam apenas como irmãs separadas num berço E por ironia do destino Foi o próprio que impulsionou isso Quando pressionou a esposa sem parar Inclusive com alardes baixos De que se fosse deixado Tomaria o filho que tinham Não que Clara tenha aberto o mão do garoto De jeito nenhum Pelo contrário Ela foi à luta avisando que poderia até se tornar ex-mulher Mas ex-mãe jamais Admitindo de quebra sua paixão por Marina Ainda que verdade seja dita As coisas só andaram pra valer entre as duas Porque novamente Cadu deu a largada Agora pedindo o divórcio Ao perceber que por mais que de fato não estivessem juntas Elas nunca se distanciariam Ou seja Uma vez desimpedidas Clarina podiam Puderam E começaram A viver sua história Assim longe de me polemizar Mas eu também tenho que confessar Que a partir do momento Em que a Clara e a Marina Ficaram juntas na novela Até antes disso eu tava super curtindo Eu tava super encantada Com o que vinha acontecendo até então Mas a partir do momento Que elas ficaram juntas Eu comecei a ficar um pouquinho frustrada Mas por que é frustrada? Calma que eu explico Porque assim Vocês assistiram a novela? Aliás Vocês já assistiram qualquer novela Que tenha casais héteros? Se vocês verem casais héteros em novelas Cena de beijo Cena de abraço Cena de carinho Cena de qualquer coisa Que envolva casais héteros São sempre mais detalhadas São sempre mais intensas E assim Necessariamente não precisa apelar Certo? Não estou falando de apelação Nada contra casais héteros Até porque quem nunca assistiu Um filme hétero aí Quem nunca assistiu Tem muitos filmes héteros bons Tem muitos casais héteros bons Não é o caso Nada contra os héteros Mas eu tô frisando aqui o seguinte Se uma novela Se um filme Enfim uma série Aborda um casal hétero Por que? Por que Deus? Por que? Que na hora que o casal vai se aproximar Ainda mais se tratando De um casal adulto Poxa Giovanna Tonelli Tainá Miller Dois mulherões Duas adultas Sempre que elas iam se aproximar A câmera escurecia Ou dava aquela desviada Tipo Que não foi legal Não era charmoso Era tipo constrangedor Como se fosse errado Como se o fato dela Se aproximassem demais Fosse constranger quem tá em casa E aí Já partiu por um caminho Que eu não achei legal Então essa é a minha opinião Você pode concordar Você pode discordar Bora continuar Falando da novela Após toda a repercussão Que cobriu o casal E eles dúvidas Que a cercavam O autor Manuel Carlos Exatamente Ele de novo O maneco Resolveu dar um sossego Para os telespectadores Mais aflitos Tirando-o da zona de risco E o preservando Intocável Até o instante Da tão aguardada Última cena Que se resumia Ao beijo Que selaria A união oficial Diante da família E de Everon Foi a altura Do que poderia ter sido Não Não foi Foi bem mais Do que o histórico Desfecho do casal gay Barrado na novela América Entre os personagens De Bruno Gagliasso E Aaron Cordeiro Foi E foi demais Portanto Apesar dos pesares Devemos sim Celebrar a Clarina Para sempre Porque elas fizeram Muita gente Repensar seus pontos De vista Erguendo a bandeira LGBTQIA+. Então Viva o amor E viva a Clarina E esse foi o casal de hoje Espero que vocês tenham gostado Tendo algo a acrescentar Já sabem Comentem aqui E a gente vai deixar Aqui embaixo Também na descrição Do vídeo O link de um canal Que tem uns trechos Bem bacanas De Clarina Então Querendo Vai lá E assiste também Tá bom Beijo meu Beijo da Rê Beijo da Rê Beijo Até o próximo vídeo Fica ligado Que não demora Que não demora Para vir A terceira parte Fica ligadinho Que não demora E assiste também Legenda Adriana Zanotto